E vamos falar sobre a nota no aplicativo, isso influencia ou não? Tem mais corridas? Não tem mais corridas? Vamos ver, a minha aqui é diamante, hein? É a que eu conquistei anteriormente. A de 3 em 3 meses faz uma nova avaliação. Pode ver que 15% de taxa de cancelamento eu tenho que arrumar. Isso pede menos de 10% a Uber. Bom, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, por favor, e deixe o seu comentário aí, que eu responderei com prazer, se for alguma pergunta. E o que mais? O que mais? E assiste até o final, pra ajudar a gente a contabilizar horas aí, pessoal. É legal isso aí, hein? Um ajuda o outro aqui. Bom, vamos dar uma analisada aqui, ó. 15%. Então eles contabilizam de 1 em 1 mês isso aqui, ó. Quer dizer, contabiliza dentro do mês. 13 de janeiro, 12 de fevereiro, eu tive 409 corridas. Viagens concluídas, 348. Estão vendo ali? E viagens conservadas, 61. Então eu tenho que arrumar isso aqui, ó, pra continuar no nível diamante. Se eu não me engano, eu tenho até 31 de março. Vamos olhar aqui. Isso aqui tá dentro dos conformes. Posso melhorar um pouco mais, porque não pode estar menos de 60%. 59% você já não vai conseguir encaixar em categorias acima, né, que eles pedem. Que é o tal do Uber Pro e o meu é diamante. Que é as categorias que encaixam no Uber Pro. Ó, viagens solicitadas, 598. Viagens aceitas, 409. Recusadas, 189. Isso aqui dá pra dar uma melhoradinha. Mas tá dentro do aceitável. Dentro do aceitável. O cancelamento que eu tenho aqui é uma... Bom, vamos dar mais uma olhada aqui. 9.308 viagens em 6 anos. Eu rodava também pela... Rodava não, roda ainda, ó. Faço algumas corridas pela 99. E também fazia pela Cabify também. Então, se for somar tudo, ultrapassa. Mas aqui estamos falando só do aplicativo Uber, ó. Legal, ó. Ótimo motorista, atencioso, cuidadoso, solvisto. Dos melhores. Legal, ó. Excelente profissional educado e prestativo. O mundo precisa de mais pessoas assim. Obrigado. Dois anos atrás. E daí? O que que eu tenho de conquistas aqui? E temos 3 mil viagens, 5 estrelas. 6 anos com a Uber. Legal. O que mais, o que mais, o que mais? Tem algumas histórias aqui. Legal. Vamos voltar aqui de novo aqui. E aqui, ó. Que eu vou clicar aqui pra vocês verem aqui, ó. Uber Pro. O progresso, pra manter esse um dívida diamante, você precisa ganhar mais 660 pontos. Tem corridas que contam 1 ponto. Tem corridas que contam 2 pontos. Depende da corrida. Vê o progresso. É isso mesmo, ó. Temos aqui até... Pelo que eu vejo aqui em cima, aqui temos até 31 de março. Pra fazer 1.300 pontos. Ó, avaliação em estrela 5. Taran, taran. Aquilo que eu falei de novo. E aí você ganha os benefícios. Então vamos arrumar essas corridas. Vamos arrumar aqui a taxa de cancelamento, hein. Vamos lá. Voltar. Uma percepção que eu tenho, não sei se eu estaria enganado, gente, que o aplicativo da 99 não pega tanto no pé quanto nota. Aparentemente, né. E a Uber já pega um pouco mais. Já é mais criteriosa. Porque uma vez, vou contar até rapidinho. Atrasem o documento de um carro. Pra pôr em dia. As dificuldades nossas. A Uber já cortou. Atrasou o documento. E a 99 deixou continuar ainda. Mesmo que o documento... Parece que a 99 deixa um pouco mais, né. Um pouco mais de tolerância, talvez. É isso. Quer dizer, errado estava, né. O documento é atrasado. Passa no comando, ó. Gancho. Não sei se não aprendesse o carro, né. Vou tomar multa. Bom. Vamos voltar aqui. Vamos ligar o aplicativo e já começar a rodar. Ver se a gente arruma essa pontuação aqui. Vamos ver aqui se toca. E vamos arrumar aqui a nota aqui. Que vocês me dizem. Já vão deixando aí nos comentários. Se anota, se... Ó. Já tocou. Vamos. Aceitar essa corrida aqui. Aceitando. E vamos dar uma pausa aqui.